Porque eu acredito que foi a melhor solução para o Brasil foi o Bolsonaro. Qual a sua expectativa para essa vida dele em Belém? Vai ser a melhor possível. Espero que muita gente como eu esteja aqui para prestigiá-lo. E o que a senhora espera agora já com a agenda dele em Belém? Eu espero que muitas pessoas estejam para prestigiá-lo. Legenda Adriana Zanotto